É, já tá ficando chato, é Ai, Jesus, desnato, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando Vim por esse caminho, você me põe Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor O segundo passo é meu, minha querida O terceiro é te arrepender Se vai me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já vazou Quando olha pra trás, já foi bom Vim por esse caminho, você me põe Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor O segundo passo é meu, minha querida O terceiro é te arrepender Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Quando olha pra trás, já vai me deixar só, amor Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Se eu não me engano, agora vai me deixar só, amor Tchau